O pinhão que V. Exª está plantando? Eu disse não, eu sei que não, mas estou plantando para aqueles que vierem depois de mim comer o pinhão que eu já comi. A mesma coisa é o idoso. Não adianta a gente falar muito, proteger o idoso, as coisas, e na hora de eu votar, não se vota. Como esse absurdo que existe, cobrar INSS da pessoa aposentada, isso é um absurdo. Ele já contribuiu durante toda a sua vida para aposentar-se. E depois de aposentado ainda continua a contribuir. Por isso a PEC 555 é de extraordinário valor. Eu tenho certeza que o nosso querido presidente Henrique Eduardo Alves vai, sem dúvida nenhuma, trazer essa matéria para a pauta. Ela está pronta. Aí sim, nós estamos dizendo e fazendo, deputado. Aí sim, nós pregamos e votamos. Eu tenho certeza, porque eu conheço o deputado Henrique Eduardo Alves, além de ser um grande vascaíno como eu, eu tenho certeza que ele é a favor dos idosos. Ele quer efetivamente defender os idosos no nosso país e vai trazer a PEC 555 para ser votado assim. E ainda fazendo para encerrar, senhor presidente, alguém disse assim que eu estou vestido a rigor, prestando homenagem a Janete, a deputada Janete. Nesse outubro rosa, estou fazendo sim, deputada Janete. Porque eu sei o que eu já passei desse terrível doença de câncer quando eu perdi minha esposa. Eu sei disso. Por isso, eu fiz questão de vir, sim, trajado a rigor, para homenajar a todas as mulheres, de modo especial, vossa excelência, deputada Janete, que faz esse trabalho e todos aqueles que trabalham pelo outubro rosa. Vamos, sim, prestigiar as mulheres que lutam por uma sociedade mais justa e defendem a... Senhor vice-governador. Não, eu não quero esquentar. 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 As pessoas que trabalham no combate dessa terrível doença que muitos, infelizmente, já passaram na vida, como esse deputado já passou quando perdi minha esposa. Por isso, deputada Janete, parabéns e vamos trabalhar, sim, não só pelo outubro rosa, vamos trabalhar sempre para evitar que a mulher sofra desse mal terrível. Sabe, deputada Janete, só para homenajar a vossa excelência, há poucos dias eu participava de um encontro lá em Belém do Pará e vi escrito em cima de uma agenda de uma mulher que achei muito interessante e vou transmitir a vossa excelência. Dizia em cima da agenda daquela mulher. Dizem que eu nasci da costela. Agora eu tenho certeza que você nasceu do meu ventre. Por isso, homenagem a toda mulher, a mulher que luta por uma sociedade mais justa. Parabéns, deputada.